Eu comecei aos 9 anos no colégio e a minha irmã mais velha me apresentou ao esporte porque ela já praticava na educação física e ela falou, ah vai, você é grande. E aí eu comecei. O handball, ele encanta a pessoa, né? Quando você começa é um vício, você não consegue parar. Eu não sei se você me falar, Tamiris, o que que realmente é? Eu não consigo definir. Pra mim, a FAB veio num momento de desespero no esporte porque o handball no Rio já estava acabando, a gente já estava chegando no limite porque o atleta precisa do apoio, ele precisa da estrutura, de um incentivo. Então a gente já não estava aguentando mais viver aqui sem ter um apoio, uma estrutura. Eu comecei a perceber que o militarismo tinha muita coincidência com o esporte e com tudo que eu vivi dentro do esporte. São 12 países no total e são 10 países que podem ter chance a ouro. É a única medalha que falta pra nossa seleção. E eu acredito que o ouro vai vir e vai ser bonito. O handball significa meu pé, minha mão, meu corpo, meu coração. O handball, pra mim, é o que eu respiro, o que eu vivo. Meu avô, ele faleceu tem um mês e eu estava junto à seleção, então ele também é o que vai ser o meu gás ali nas Olimpíadas porque eu vou estar junto com ele em todo momento e o ouro a cada jogo, a cada vitória vai ser dedicado a ele.